E galera eu quero apresentar pra vocês a loja Shark Store, uma das lojas mais baratas do Bloxfruits Como vocês podem ver aqui você encontra Game Pass, também frutas permanente e não só do Bloxfruits galera, de outros vários jogos Também galera você pode comprar Robux aqui muito barato e aqui na loja Shark galera é 100% confiável Você vindo em avaliações vocês podem ver que a galera dá 1000 barra 10, era pra dar 10 barra 10 a galera dá 1000, é isso mesmo E aqui também na loja Shark você consegue participar de sorteio de frutas permanentes Galera não perca tempo, vem aproveitar as promoções e lembrando que o link vai estar na descrição e também nos comentários fixados Então bora pro vídeo E galera estamos com mais um vídeozão top aqui do Bloxfruits e nesse vídeo a gente vai mostrar 5 COD pra vocês São 3 COD Frutas Budas, 1 de Reset e 1 de Belly, é isso mesmo também a gente vai mostrar aí todos os códigos atualizados aí para os iniciantes Como sempre a gente mostra pra vocês né e também a gente vai mostrar os ganhadores Galera esse vídeo vai estar incrível e a gente vai estar pegando mais Frutas Budas e também Fruta Leopard Vamos pegar aí eu acho que o T-Rex, Fruta Veno, vamos ver o que a gente tem de algumas contas aí beleza Então vamos lá, primeiro de tudo a gente vai começar fazendo o que? Girando uma frutinha né galera, pra dar aquela sorte E se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreve galera, é isso mesmo Já passamos aí de 360k de inscrito, é isso mesmo, 360 mil inscritos e eu quero agradecer cada um de coração, é isso mesmo Então se você não se inscreveu, não perca tempo, vem fazer parte aí da família Patrício Games, beleza? E vamos lá, começando girando aqui pra pegar uma fruta boa, vem Fruta Boa, a Fruta Fantasma Nada mal né galera, ih rapaz, tá borrada, ficou boa de novo, vamos soltar aqui pra esse carinha Que ele tava pedindo fruta tá galera, então vamos soltar aqui rapidinho E ele saiu da fruta, que na hora que ia soltar? Ah tá, ele girou, pegou a Fruta Love e ganhou aí a Fruta Fantasma Muito bom né, então vamos lá, começando galera com o Belly, porque a gente precisa ir lá no terceiro mundo rapidinho Porque lá é mais barato do que no segundo mundo, isso é uma estratégia que você pode estar usando também tá E pra isso a gente vai precisar de uma fruta pra gente voar, beleza? Então a gente tem Buda permanente, a gente tem Light permanente, a gente tem algumas frutas permanentes E eu gosto mais da Light, que é mais rápido pra gente ir lá, beleza? Então é que tem Então a gente não tá mais de Kitsune né galera, então vamos vir aqui rapidinho e vamos começar como voando aí Com a nossa Light né, a Fruta da Luz aí, galera eu tenho várias tá, eu queria tá doando lá Mas no primeiro mundo não tem como doar pra galerinha tá, só no segundo mundo Mas se você tiver pra farmar, a Light é boa tá galera, é isso mesmo Então vamos vir aqui rapidinho aqui e vamos lá, a gente vai vir aqui em loja tá E vamos comprar o Belly, como vocês podem ver aqui é bem mais barato tá Era pra me ter mostrado a diferença, mas a gente vai lá no segundo mundo no instante E a gente vai pegar os cores de frutas e eu vou mostrar aí a diferença de valor tá Vai mudando a cada CA, se você tá no CA1, os Belly é muito caro, é isso mesmo Se você tá no CA2 já fica um pouco mais barato, no CA3 fica mais barato ainda Então aqui como vocês podem ver 60k de Belly custa 50 Robux, 305k de Belly custa 250 Robux 810k de Belly custa 499 Robux, são 500 Robux aí por 810k de Belly, você vê que é um pouquinho caro né Se você for comprar 3 milhões de Belly vai custar 1500 Robux tá Então tem esse aqui também que é muito bom, mas a gente vai comprar esse aqui galera É isso mesmo, pra vocês aí, pra galerinha que tá no segundo mundo e tem pouquinho Belly Porque aqui galera ó, como vocês podem ver, dá pra girar duas vezes de fruta tá Porque custa galera, pra dar um giro 412k de Belly tá Então aqui mais ou menos vai dar pra você girar duas vezes Se você pegar um baúzinho ali que já completa aí, beleza Então a gente vai presentear e vai colocar no inventário, beleza Então como o Bloxfruits não tá liberando aí né, o Hip Inder ou o Ziolis não tá liberando o COD A gente tá criando COD pra vocês aí, comprando com Robux, também com Game Pass, com frutas, beleza A gente tá fazendo aí sorteio pra vocês Então ó, decoraram aí galera, como é o valor daqui Agora eu vou lá no segundo mundo e vocês vão ver a diferença, tá Rapidinho, vamos botar pro segundo mundo bem rápido E aí lá já vou passar os outros COD pra vocês, de reset, de tudo tá De Belly, COD de fruta, tudo pra vocês agora, beleza E rapidamente a gente já chegou aqui, a gente já tá com a nossa Lite É só a gente partir aí pro café E parece que tem algum ganhador aqui galera ó E esse ganhador, ele ganhou uma hora de XP, olha que interessante tá galera Ele acabou ganhando uma hora de XP tá E a gente vai fazer o que? A entrega né Vamos ver se ele tá aqui, no cafezinho aqui Vamos ver, cadê ele? Tá por aqui ó Enquanto ele aparece aqui, a gente vai fazer o seguinte Vamos equipar a nossa Kitsune né Vai que alguém quer bater um PVP com a gente Então ó, se vocês querem fruta permanente Deixa o like no vídeo que a gente pode tá trazendo aí Sorteio de frutas permanentes tá Então vamos lá, confirmei e agora a gente tá com a nossa Kitsune Muito boa né permanente galera A gente pode equipar qualquer hora tá E eu tenho também, eu acho que eu também tenho uma T-Rex permanente galera Eu acho que eu tenho tá ó, tenho sim ó Tá aqui ó, T-Rex permanente E a gente vai fazer sorteio de uma T-Rex hoje É galera, é isso mesmo, vai decidir Então vamos ver daqui que tá o carinha aqui ó Será que é isso? Não tá aqui Daqui a pouco eu acho que ele aparece E vamos lá, e vamos ver a diferença aqui na loja Do valor dos Belly Vamos vir aqui ó, que vocês vão ver a diferença Tá vendo aqui ó, olha a diferença galera Aqui ó, 30k de Belly é 50 Robux Lá era 50 se eu não me engano né Ó, o pacote que eu comprei Foi esse aqui Que foi 810 Eu acho que Belly, não lembro direito E aqui tá metade galera Aqui tá 405 Olha a diferença Você acabou de chegar aqui e tá com 700 de level Num segundo mundo A gente faz trade E aí a gente manda pra você aí Belly, pra você começar brabo demais tá Então tá aqui, tô esperando esse cara aqui aparecer Que é o ganhador de 1 hora de XP Mas até agora nada né Então vamos esperar mais um pouquinho E enquanto isso a gente passa os códigos pra vocês Então a gente vai comprar mais um reset né Vamos comprar mais um reset Já tô com 7 reset galera Tô fazendo sorteio pra galera tá Pera aí, eu comprei presente Pera aí galera Eu vou conferir aqui Eu não lembro É presentear Eu ia comprar ó É presentear Eu tava comprando errado Tá, então vamos comprar aqui rapidinho ó Direto tô comprando pra vocês tá Então comprei aí com sucesso Agora a gente vai vir aqui Rapidinho Ó, vamos ver se a gente tá com o T-Rex aqui ó A gente tem 2 kitsune Fiz sorteio de 1 já A gente precisa de leopardo Que eu quero fazer um sorteio de um leopardo Pra vocês também De uma Buda e de uma T-Rex tá Então cadê nossa T-Rex Tá aqui galera Eu passei nem vi ó Tá aqui Então vai ser um T-Rex Vai ser uma leopardo Uma leopardo né E uma Buda Olha isso Que da hora 5 COD pra vocês tá Então a gente tem o COD Belly Vamos vir aqui ó COD Belly Olha que lindo velho Tá diferente galera Não era assim não ó Não tinha essas moedinhas não ó Agora tem ó Então 810k de money Tá Se você quer deixa o like agora no vídeo E a gente também vai ter sorteio aí Do Zezete A gente tem aqui Pera aí Tô clicando errado Os reembolsos É esse aqui galera 7 reembolsos ó Fiquei meio parecido aqui ó Tem um dinheirinho na mão Aqui também tem meu dinheirinho Então 7 né Então vamos começar aí pelo COD Resete Cadê o carinha Já chegou aqui o ganhador É aquele ali que tá sentado Vamos ver Não é aquele É galera Não apareceu nem aquele ali Então vamos lá Vamos colocar aí nos comentários Rapidinho tá galera Resete ó Desse jeito que tá aqui Resete landerline Sonic do Roblox Beleza Daqui a pouco a gente vai mostrar Os ganhadores de ontem Do vídeo de ontem Hoje vocês vão participar Desse sorteio E pro vídeo de amanhã Por isso que você não pode perder Todo dia você tem que tá Acompanhando os vídeos tá Pra você ver se você for o ganhador Beleza Então tá aí Resete landerline Sonic do Roblox Agora a gente vai colocar Belly ó Só colocar assim ó Belly Landerline Sonic do Roblox Pronto Você vai tá participando Do sorteio de 810k de Belly Pra você farmar muito Se você tem muito Belly e ganhou Você quer trocar por fruta Você pode tá trocando Por uma fruta Beleza Então as frutas né A gente vai passar primeiro Da Buda tá galera Buda landerline Sonic do Roblox Tá aí Buda landerline Sonic do Roblox Mais um sorteio Lembrando que cada comentário É um sorteio Cada sorteio é um comentário Eu lembro direto Porque muita gente tá comentando Todos os sorteios Num comentário só Então não vale tá galera Então é A outra fruta É a T-Rex né Agora a Leopard A gente vai pegar ela primeiro galera Lá na outra conta tá Então T-Rex T-Rex né Landerline Pera aí Aí Landerline Sonic do Roblox Pronto Desse jeitinho também Nos comentários Junto com Sonic do Roblox Tá Não tem erro Muita gente coloca Coloca errado as vezes Mas se você fazer isso Não tem erro Então a gente colocou Pronto Vários códigos pra vocês Tá galera Vários códigos aí Então o carinha Tem dois ganhadores Tem esse carinho E agora esse Vitinho Que acabou de chegar Já vou ver Que foi que ele ganhou Já pra gente preparar Enquanto ele tá entrando ali Tá vendo ali em pé E esse Vitinho aqui galera O Victor L né Ele acabou ganhando Uma fruta buda Mas parece que ele tá Meio bugadão ó Tá vendo Ele tá meio bugadão aqui A gente precisa fazer Entrega pra ele Os ganhadores Tão meio que sumidos galera Eu não sei ó Acabou de entrar aqui ó Parece que agora foi Vamos ver aqui Se ele vai vir em trade Pra gente entregar buda Mas tá vindo outro aqui ó Esse aqui não é ganhador Só esses dois aqui Que tá de amigo tá Se você tiver Eu de amigo É porque você ganhou a fruta Ih ele saiu galera Acho que ele tá Ah não tá aqui Por isso que ele saiu Parece que ele tá meio bugadão ó É galera Ele tá meio bugado Vou deixar pra entregar depois né Vamos lá pegar Nossa leoparde rapidão Depois aí a gente Passa o código pra vocês Depois todos os códigos Depois aí Os ganhadores do vídeo de ontem Então vem comigo rapidinho Então galera A gente já tá aqui né No meu VIP Aqui do Bloxfruits E o Patrício Dumont Já tá ali pra gente pegar A leoparde Né A leopardo né Pra gente fazer o sorteio Pra vocês Então eu creio Que a gente tem aqui galera É duas leopardes Vou ver se eu consigo Tá transferindo as duas pra cá Rapidamente Beleza E também a gente vai tentar Pegar outra fruta Então ó Tá aqui duas leopardes A gente vai fazer o sorteio de uma Então a gente tem aqui Fruta veneno Mas eu não consigo mandar Não tem espaço suficiente Vamos ver se tem alguma Outra fruta boa aqui ó A gente tem aqui É domínio Pronto Vamos mandar domínio aqui Que eu acho que já Dá pra gente fazer o sorteio amanhã Dar domínio pra vocês Então Pra gente tentar fazer o truede aqui Como a gente não tem como Mandar a roca permanente E apai Tão ficando rouca hein Vamos tentar aí pegar A fruta dor né E a fruta gravidade É uma dessas duas Dessas duas frutas Que a gente tenta mandar Então foi uma Agora a gente manda a gravidade Beleza Ih rapaz Lá já tem bastante gravidade né galera Já tem quatro gravidade Mas vamos ver o que a gente consegue Mandar lá ó Fruta sombra Beleza Fruta sombra Eu não uso muito Eu posso estar colocando Depois eu posso pegar de novo Vamos ver qual outra fruta Que eu não uso muito Ó a fênix Lá já tem Será Vamos ver Ó a fênix foi Mas não bateu o valor ainda Mas a gente tá conseguindo aranha Toma uma aranha Pronto Com sucesso A gente consegue aí pegar Duas leopards E uma fruta domínio né Pra gente fazer o sorteio Pra vocês Porque são tudo São tudo pra vocês aqui tá galera Todas essas frutas Que eu pego Eu giro também Pegando fruta mídica Pra vocês Deixa o like Se você gostou Comenta a patrícia humilde Tá aí mais um trade Com sucesso tá Mais um trade com sucesso Agora a gente vai passar O code pra vocês Dessas frutas Beleza Vamos vir rapidinho aqui E tá aqui Três leopards agora Galera Olha que legal hein Então vamos lá Só falta leopards né Então vamos colocar aí ó Do jeitinho que tá aqui Galera Leopardo Ó leopardo Landline Se é o link do Roblox Simples Fácil E incrível demais Agora sim galera A gente vai aí Partir pra entrega rapidinho Porque o Vitor tá esperando lá né E a gente vai partir depois Pros códigos atualizados Que é pra iniciante Só pra galera que ainda não pegou Que tá pesquisando tá Depois aí os ganhadores Do sorteio do vídeo de ontem Então é isso galera Vamos lá rapidinho Galera ó Mais incrível que pareça Depois eu voltei aqui E encontrei aqui o Vitinho Ele desbugou eu acho E a gente vai tá entregando A fruta Buda pra ele tá Então vamos entregar aqui rapidinho Ó Vamos lá Vamos lá Cadê as Budas Cadê as nossas Budas A gente tem dez Budas aqui né Então ele colocou também aqui A fruta sombra Então a gente vai ter que colocar Outra fruta aqui Boa pra ajudar ele ó Será que ele aceita aí A Som e a Buda aí Na fruta sombra né Que a Buda é dele né Mas ele colocou a sombra Porque ele deve ter aí A sombra que não usa Galera não usa Mas tá aí Um trade com sucesso Pra vocês verem Que a gente entrega Né E é isso Então vamos lá galera Agora sim a gente vai partir aí Pra todos os códigos atualizados Vem comigo Então tá aqui o primeiro código Ainda bem que a gente tá aqui Na zona segura né PVP desativado Então tá aí o primeiro código Neutral Beleza Esse código aí vai te dar Vinte minutos Só que agora galera A gente vai passar Bem rapidão pra vocês É isso mesmo Então lembra de pausar aí Beleza Pra vocês tá pegando certinho Beleza Então tá aqui Segundo código aí De XP pra vocês Já tô pegando outro aqui Ó O terceiro código E o terceiro código Galera É esse aqui Tá Isso aí também Esse também Vai te dar aí Vinte minutos de XP Já tô pegando aqui O terceiro código Peguei aqui Tá aí Esse aqui é bem pequenininho Vocês conseguem pegar Bem rapidão também Já tô pegando outro aqui Olha a velocidade galera Vamos lá rapidinho Já tá mais sendo o dia E lembra de vocês Tá pausando aí Pra pegar os códigos Beleza Vamos lá Peguei outro código aqui Já rapidão E vou colar aqui Beleza Tá aqui o outro código Vamos pegar outro aqui Rapidão E o outro código aqui galera É esse código brabo também Tá aí Mais vinte minutos Quer dizer Quer dizer Quase todos os códigos Vai te dar aí Vinte minutos de XP Tá galera Só o último que vai te dar Trinta minutos Tá Então vamos lá rapidão Já tô pegando o outro aqui Ó Muito brabo também Esse aqui também vai te dar aí Vinte minutos Já tô pegando o outro Rapidão Beleza Deixa o like Deixa o like no vídeo Vamos pegar três códigos de reset Agora tá aqui Ele tá ativando Beleza Então vamos vir aqui Esse código aqui é de belly Beleza Dá dois belly pra vocês Beleza Dois reais aí de belly Galera Dois reais Tá Então tá aqui O outro código E esse aqui galera Foi o último código Beleza É isso mesmo Se você gostou do vídeo Deixa muito like Se inscreva Beleza Ativa o sininho aí Pra mais códigos Pra mais sorteios E falando em sorteio A gente vai fazer o que? Os mega sorteios pra vocês E aí Legenda por Sônia Ruberti